Segundo Carlos Mateucci, ele fala que após uma lesão, tem diminuição da condutividade elétrica. Então, sempre que um tecido é lesionado, a gente tem a diminuição dessa condutividade elétrica. Eu falei que o corpo da gente, ele funciona, ele está emitindo uma condutividade elétrica de 10 a 30 microamperes, normalmente, fisiologicamente. Quando esse tecido, ele é lesionado, isso cai para 1 microamperes. E os tecidos crônicos, quando você tem uma ferida crônica, você não tem mais essa eletricidade. Por isso que é legal, em caso de úlcera, pessoas que têm diabetes e tiveram alguma lesão no pé, por exemplo, é importante que a gente utilize a microcorrente para poder reestabelecer aquela eletricidade e regenere o tecido. Olha que interessante, teve um pesquisador, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi pesquisar o porquê que os animais, alguns animais, não são todos, porquê que alguns animais, eles se regeneravam, porquê que a lagartixa, ela perde o rabo e o rabo, ele se reconstitui, porquê que a salamandra, quando ela perde a cauda, a cauda se reconstitui. Tudo isso, esse pesquisador, ele foi avaliar, e a gente perde um dedo e o dedo não reconstitui, porquê? Então, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que nesses animais, quando há uma lesão, quando há um corte, essa bioeletricidade, ela aumenta, enquanto em nós, quando a gente tem uma lesão, essa bioeletricidade diminui. Então, os animais, eles conseguiriam se regenerar por conta dessa bioeletricidade. Olha que maravilha! Então, se a gente tem um corte, se a gente tem uma lesão, microcorrentes, para poder refazer esse campo elétrico, e a gente conseguir restaurar aquele tecido de forma muito mais rápida. Certo? Então, tem essa diferença aí que eu achei fantástica. Gente, porquê que a gente não nasceu assim? Imagina, a gente perde um dedo e o dedo se regenera por conta dessa bioeletricidade. Então, ele, nessa pesquisa dele, ele conseguiu identificar isso. Os animais, alguns animais também não são todos, eles têm essa diferença. Tudo em torno dessa bioeletricidade. Teve um corte de cauda, ele aumenta, ao invés de diminuir, que não é o nosso caso, né? A gente diminui a condutividade elétrica. Nesses animais, essa condutividade elétrica, ela se multiplica, e aí ele vai regenerando aquela parte ali que foi perdida. Bom, então vamos entender agora mais profundamente o que é que acontece. A gente tem uma lesão, quando a gente tem uma lesão, a gente vai afetar o potencial elétrico das células. Então, esse potencial elétrico, ele é afetado, e esse local, ele fica com uma resistência maior. Então, fica mais resistente de passar aquela corrente elétrica. Olha o que acontece. Vou desenhar aqui pra vocês. Então, vamos lá. Aqui é a nossa pele. Eu gosto de fazer desenho, porque às vezes a gente entende melhor com o desenho, né? Então, ó, aqui é a nossa pele. Aqui, nossa célula. E aqui, o espaço intersticial, tá bom? A nossa célula, ela possui carga negativa. Então, aqui na superfície, nós temos carga positiva. A polaridade aqui, ela é negativa. Dentro da nossa célula, também é negativa. Então, aqui tudo é negativo. Fora da célula, é positivo. Quando a gente tem... Isso aqui é uma pele íntegra. Na pele íntegra, é assim que funciona. Então, na superfície da pele, a gente vai ter cargas negativas. Dentro da nossa célula, a gente vai ter cargas negativas. E ao redor das nossas células, a gente vai ter cargas positivas. No momento em que há uma lesão, essa carga aqui, ela vai ser invertida. Então, em cima, a gente vai ter carga positiva, que era negativa, né? Agora vai ser invertido, vai ser positivo. E aqui dentro, nós vamos ter carga negativa. Então, quando o tecido é lesionado, uma carga positiva se forma. Uma carga positiva se forma na área lesionada. E a polaridade, ela é invertida. Então, aqui em cima, eu vou ter agora cargas negativas. E aqui embaixo, eu vou ter cargas negativas. Isso é bom por quê? Porque essas cargas negativas, elas vão atrair o cálcio. E o cálcio, ele é o responsável, um dos responsáveis, por ativar os mastócitos, a liberação de estamina e o reparo tecidual. Então, por um lado, isso aqui é positivo. Porque aqui, estando negativo, eu tô o quê? Atraindo o cálcio. E o cálcio, ele é um dos fatores que vão ativar, que vão chamar os mastócitos e vão promover a liberação da estamina e, consequentemente, o reparo tecidual. Só que, essas membranas, elas vão ficar menos permeáveis aos fluxos dos íons. Então, nós não vamos conseguir fazer com que as nossas células, elas realizem aquele transporte ativo. Lembra da bomba de sódio e potássio? Que a gente tem que trazer o potássio pra dentro das células. Então, esse diferencial aqui, quando a pele, ela é lesionada, isso interfere também dentro da célula. Então, aqui dentro da célula vai ser interferido esse mecanismo. Então, a gente vai ter menos permeação de íons, principalmente o potássio e qualquer íon positivo, qualquer íons positivos. Só que o potássio, ele é um dos mais importantes por quê? Falamos agora. Porque ele é importante para a respiração celular e para a síntese de proteínas. Então, a gente precisa ter maior concentração de potássio dentro da célula. Só que, como essa bioeletricidade, ela foi desregulada, a gente não vai ter esse transporte ativo atuando da forma correta. E isso pode colapsar a célula, certo? Isso pode gerar um colapso na célula e aí a gente não vai ter um resultado tão positivo. Outra coisa que acontece é que, como esse campo bioelétrico, ele foi danificado, ele foi alterado, alterado, essa eletricidade, ela vai para um lugar que tem menor resistência. Aqui, quando o local ele foi lesionado, eu tenho uma maior resistência. Então, o fluxo elétrico, ele vai tender a ir para um caminho de menor resistência. Então, ele acaba evitando aquele local. Então, digamos que a gente tem, ó, a gente está aqui na estrada e aí aqui tem um buraco, né? Pronto, tem um buraco aqui na estrada, ó. Aqui é o nosso buraco. Aí você está vindo de carro. Isso aqui é um carro. Você está vindo de carro aqui pela estrada. Você vai passar pelo buraco ou você vai desviar o caminho? A mesma coisa acontece com o fluxo elétrico. Ele vai desviar esse caminho. Opa, aqui está com resistência. Deixa eu trocar aqui o caminho. Então, ele evita passar por aquele local. E a gente precisa dessa eletricidade funcionando para que a nossa célula, ela consiga trabalhar da forma correta. E aí, novamente falando, é aí que entra a microcorrente. Porque ela vai gerar uma força que vai fazer com que o fluxo passe por aqui. Certo? Então, ao invés de desviar, o fluxo vai passar e vai conseguir reestabelecer aquela eletricidade ideal para o funcionamento de toda a célula, de todo aquele tecido. Bom, a obstrução desse campo elétrico, ele vai gerar o que? Uma impedância elétrica. O que é impedância elétrica? É essa resistência. Então, poxa, eu tive uma obstrução, teve algum problema aqui nessa eletricidade. Vamos ter que passar por outro caminho. Como a analogia que eu fiz com o carro, né? Então, a via aqui está obstruída. Então, estamos aqui com o carrinho. Novamente, meu carro bem bonito. Estou aqui com o meu carrinho. Mas a via aqui, ela está obstruída. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou bater aqui nessa obstrução? Eu vou sair levando os cones lá da polícia? Por exemplo? Não, eu tenho que mudar a rota, não é verdade? Então, isso aqui seria uma impedância, que é uma resistência. Aqui está resistente a passagem desse fluxo. Então, essa impedância, ela vai gerar o que? Ela vai gerar falta de oxigênio, redução do suprimento sanguíneo, baixa, baixo nutriente. Se eu não estou passando sangue, se eu não estou trabalhando a microcirculação corretamente, olha que outra coisa que acontece. Microcirculação é afetada. Então, eu afeto a microcirculação. Se eu afeto a microcirculação, eu afeto o suprimento sanguíneo, eu afeto o oxigênio, eu afeto o nutriente. Eu fico aqui, essa célula aqui, agora, aqui tem uma célula. Essa célula aqui, ela vai acumular os resíduos metabólicos, os restos metabólicos, ela vai começar a acumular. Por quê? Porque eu não tenho comunicação para poder liberar todo esse resíduo de mim. Eu tenho uma hipoxia, queda de oxigênio, isquemia, metabólicos que vão levar à dor. Tudo isso aqui vai ficar acumulado. Por quê? Porque eu não tenho o fluxo acontecendo. Agora, veja se vocês conseguiram entender o que é que está acontecendo. A gente fala de microcirculação e da membrana. Por quê? Porque tudo acontece aqui. Se eu tenho essa dificuldade de troca desse transporte ativo, eu não consigo fazer bem essa microcirculação. Então, tudo isso aqui, ele começa a ser afetado. Porque o fluxo está passando por outro lado e isso aqui não está trabalhando da forma que deveria, certo? Então, eu começo a ter tudo isso aqui acontecendo com essa, a nível, né, celular. Bom, e aí, para superar essa impedância, eu preciso de algo mais forte que faça com que eu rompa essa barreira. É aí que entra microcorrente, que eu acabei adiantando, né, mas a gente volta a falar para fixar bem na nossa cabeça. Então, eu preciso de uma corrente que vá superar a barreira da impedância. Então, algo que seja mais forte do que essa barreira é onde entra a nossa microcorrente. Então, a nossa microcorrente, ela vai gerar um campo elétrico, ela vai gerar uma eletricidade que é compatível com a nossa pele, microampéres, é bem fraquinha, que vai fazer com que a gente consiga somente reestabelecer aquele campo elétrico que estava obstruído, né, que foi lesionado, e faça com que as nossas células, elas voltem a trabalhar e que tudo trabalhe da forma correta, certo? Então, seria isso, esse reestabelecimento da bioeletricidade. Está vendo como é complexo? Não é só isso, né? Não é só isso, 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 não E aí